A charge ilustra bem a situação do país. O racha entre os brasileiros e uma urna no meio. Os eleitores ficaram em campos opostos nestas eleições. O botão de desfazer amizade foi bastante acessado. A Maiani foi uma verdadeira militante virtual e comprou algumas brigas. Teve um grupo da família Camargo, que é a família da minha mãe, que eu acabei saindo, porque antes mesmo da campanha começar, porque um primo acabou mandando uma mensagem do candidato dele. Eu achei que foi meio afrontosa e eu acabei saindo do grupo. Tanto é que no meu aniversário todo mundo mandou parabéns no grupo e eu não estava mais no grupo. Ela ainda não sabe se vai se reconciliar com todos. Aconteceram umas coisas desagradáveis e a gente tenta superar, mas eu acho que com algumas pessoas vai ficar meio complicado. Bandeira branca agora não? Acho que vai demorar um pouquinho. Essa foi a eleição da discórdia e da selfie. Olha como não tem santinho mais nas ruas. Com o tempo menor de propaganda na TV, o debate foi para o campo virtual. A TV teve um impacto menor e as redes sociais foram decisivas. E nessa campanha digital, o eleitor assumiu um outro papel, diferente da postura passiva em frente à televisão. O eleitor nessas eleições realmente ficou ativo. Ele deixou de ficar simplesmente como agente de digitar os numerozinhos na urna no dia da votação. Ele queria mesmo uma mudança ou a continuidade do que estava ali e fez a sua luta por isso. Então, sendo ativo, o que a gente chama de militância digital. Mesmo que não fosse acionado pelos partidos. Eles fizeram isso por conta própria, por acreditar em algum ideal. O WhatsApp, usado por seis em cada dez brasileiros, foi a maior fonte de disseminação de notícias. Algumas verdadeiras e muitas mentiras. Foi também terreno de injúrias e difamações. O que mostrou imaturidade ainda para o uso dessa plataforma. O que mostrou imaturidade ainda para o uso da família? forma.